Olá, boa tarde! O Jornal da Campanha está entrando no ar. Hoje você vai ver, homem acusado de matar uma funcionária pública de Candiota é condenado a 16 anos de prisão. Bagé já tem casos suspeitos de gripe A. Autoridades estão em alerta. Você vai ver também. Celas do presídio regional de Bagé utilizadas pelas detentas estão no limite máximo. Não tem mais vagas para mulheres. Essas e outras notícias você confere agora. Bagé já tem casos suspeitos de gripe A. Mas segundo a Secretaria Estadual da Saúde, nenhum registro da doença foi confirmado desde o início do ano na região. Mesmo assim, as autoridades de saúde estão em alerta. O número de pacientes suspeitos vem aumentando diariamente. São 26 casos na região, sendo 21 deles só em Bagé. Mas até agora, nenhum foi confirmado. Não temos caso confirmado de H1N1 em Bagé. No momento que tiver alguma confirmação do caso, com certeza a vigilância epidemiológica vai investigar e vai avaliar toda uma situação. Mas nesse momento está tranquilo. Nós estamos com as metas de vacinas cumpridas. Então a gente está muito tranquilo e atento. Porque qualquer situação a gente vai estar avaliando e junto com o Estado tomando decisões. Mesmo com estes casos descartados, os especialistas alertam para que a população siga atenta com os cuidados básicos para manter longe o vírus H1N1. Não temos previsão de uma vinda de uma complementação de vacinas, mas a Secretaria Estadual da Saúde trabalha com uma estratégia com foco na prevenção. Nós tivemos 26 casos suspeitos, 21 no município de Bagé, mas até o presente momento não temos nenhum caso confirmado. O que nos leva a crer que as ações de prevenção e a circulação do vírus também não está presente na nossa região. Quatro pacientes aguardam o resultado do exame. A coleta da secreção nasal já foi feita e o material enviado para análise no Laboratório Central do Estado, em Porto Alegre. O resultado está previsto para chegar hoje à tarde. E desde o início da semana voltou a funcionar em Bagé o Ambulatório de Doenças Respiratórias. O espaço foi reaberto para atender durante a noite, principalmente casos suspeitos de gripe A. O Ambulatório de Especialidades funciona junto ao posto médico no centro de Bagé. O local fica aberto entre segunda e sexta-feira, das seis da tarde às onze da noite. Quatro salas são disponíveis para o atendimento de pacientes com sintomas de doenças respiratórias. Primeiro eles passam por uma triagem, depois são avaliados por um médico e por último recebem medicamentos de graça. Inclusive o Tamiflu, que é recomendado para casos suspeitos de gripe A. Até agora, cerca de 15 pessoas foram atendidas no ambulatório. Veja no próximo bloco, ex-motorista de ônibus é condenado pela morte de uma funcionária pública de Candiota. Nós já voltamos. Tchau.